E um projeto está incentivando o plantio de cacau no norte de Minas. A ideia é plantar o fruto de forma escalonada com a banana. Em Janaúba, um dia de campo reuniu mais de 200 fruticultores que acreditam no potencial produtivo do cacau na região. E em algumas fazendas, o negócio já deu certo. Os 400 hectares plantados de banana prata ganharam 120 mil pés de cacau nesta fazenda que fica em Janaúba, no norte de Minas. O projeto do cacau começou há três anos. De início, tinham outros poucos produtores interessados nesse plantio. Acho que nós fomos a segunda, terceira fazenda da região a plantar. Por aqui, a colheita já está sendo feita e o grupo planeja aumentar a lavoura. Margarete acredita que a região pode se tornar um polo do cacau. O clima da região, o solo e toda a pesquisa que foi feita até agora nos mostra que a região é bem propícia para cacau e cultura e a gente espera que outros produtores se sintam incentivados como nós nessa nova produção para a região. Foi justamente para incentivar o cultivo do cacau que o município recebeu o primeiro dia de campo do projeto Agro Mais Verde. O projeto Agro Mais Verde vem aqui com uma expansão de um projeto que começou há três anos atrás. Primeiramente ali na região da Bacia do Rio Tijuco, no Triângulo Mineiro. Na segunda etapa nós expandimos para o Alto Paranaíba. E aqui ele vem para promover a recuperação de áreas degradadas através do plantio ou a restauração produtiva com cacau. E também ser atrativo do ponto de vista econômico. Mais de 200 produtores participaram do evento. Para ter mais conhecimento técnico sobre a cultura do cacau em consórcio com a bananicultura, para a gente conseguir implementar de forma mais abrangente essa cultura aqui na região e trazer também desenvolvimento dentro da diversificação da produção desses produtores aqui do Norte de Minas. Então a gente espera que isso flua realmente de uma maneira muito adequada juntamente com a assistência técnica do sistema Faeng Senarinais para que a gente realmente consiga ter bons resultados aqui. Especialistas tiraram dúvidas dos produtores e explicaram sobre o potencial produtivo que pode ser alcançado. A proposta do projeto é que o fruticultor passe a adotar o plantio do cacau de forma escalonada. E nesses dois primeiros anos o produtor tem a mesma receita basicamente da banana e ele tem o ganho aí do cacau. E do lado do cacau, o que o cacau ganha basicamente é um custo de implantação bem mais baixo em função que o solo já está preparado, está rico e também você tem um sistema de ligação totalmente pronto e mão de obra que você consegue equalizar ao longo dos meses e otimizar e criar sinergias nessa mão de obra. Inicialmente, 30 produtores receberão assistência técnica. A expectativa é que o plantio comece ainda este ano. Depois, outro grupo também será beneficiado. O plantio do cacau na região só se tornou realidade após diversos estudos. Um deles é feito há quase uma década aqui na Universidade Estadual de Montes Claros. Mostramos para eles resultados de nove anos de trabalho aqui na região indicando viabilidade econômica, financeira, indicando os melhores clones de cacau a serem plantados. A grande diferença é que se trata de uma região seca. Normalmente, os cultivos de cacau ao redor do mundo do Brasil são feitos em trópicos úmidos, regiões muito chuvosas. Como nossa região é mais seca, embora haja necessariamente obrigação da irrigação, nós temos menos problemas sanitários e conseguimos, com a tecnologia já muito bem utilizada aqui na região, atingir altas produtividades. O ganho é justamente a qualidade, a produtividade e a sanidade do produto. Deixando claro que, quando a pesquisa é bem feita e aplicada, a gente consegue levar os resultados da pesquisa de volta à sociedade, gerando emprego, gerando renda local. Semanalmente, mais de 10 mil toneladas de frutas saem do norte de Minas para outras regiões do país. A chegada do cacau amplia a projeção da região como polo de fruticultura. É o que avalia o representante dessa empresa, que já tem 77 hectares de cacau plantados. Estamos vendo como uma opção muito interessante para a região, devido à característica de qualidade, produtividade, onde vem com uma oportunidade de ser uma nova atividade sustentável de longo prazo. Pensando no mercado, nas tendências. A gente entende que a cacau e cultura é uma forma diferente de comercialização, de venda, de renda para o produtor. O produtor hoje, nosso fruticultor, ele trabalha com produto perecível e um produto que tem que ser vendido no momento da colheita. Com a cacau e cultura, o produtor passa a ter tempo de trabalhar o seu fruto, de trabalhar a sua produção, com mais tempo para ser comercializado, com uma negociação, com um preço cotado em bolsa. Tem tudo a crescer na região.